Oração inicial para todos os dias Meu querido Protetor Santo Antônio, confiantemente recorro-me a vós nesta novena para que, inspirado por seu exemplo, possa se realizar também, na minha vida, cada dia a mais, os desígnios amorosos que o Pai Eterno tem sobre mim, por sua intercessão, que eu seja visitado por um profundo espírito de arrependimento de meus pecados, de sincera conversão e de perseverança no amor a Deus e aos irmãos até o fim da minha vida. O que especialmente vos peço é a seguinte graça, se essa graça não for conveniente para minha salvação, alcançai-me especialmente a perfeita conformidade com a vontade do Pai. Ó Glorioso Santo Antônio, ouso pedir, leveis minhas humildes súplicas ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar em seus braços para que também eu seja renovado por sua pureza e ternura, e aprenda a viver na plena confiança bileal, para que um dia, na sua companhia, possa gozar para sempre a felicidade eterna do céu. Sexto dia, humildade de Santo Antônio, também neste santo, e por maneira singular e maravilhosa, se cumpriu o dito de Jesus Cristo, o que se humilha será exaltado. Ocultou-se com humildade, buscou o retiro, o silêncio e, dotado de altíssima sabedoria, a teve oculta, e somente a obediência, pôde abrir com a sua chave de ouro aqueles talentos poderosos que fizeram de Santo Antônio a Arca do Testamento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Lembrai-vos, lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que fosse por vós abandonado. Aquele que a vós recorresse, implorando vossa proteção, animado por igual confiança, venho a vós, o fiel consolador dos aflitos. Próstome a vossos pés, e pecador como sou, ouso aparecer diante de vós. Não regeteis, pois, minha súplica, vós o que sois tão poderoso junto do coração de Jesus, mas escutai favoralmente e dignai-vos a atendê-la. Amém. Oração final, novena de Santo Antônio Ó Pai de misericórdia, que neste Santo Antônio, ao vosso povo como insigne pecador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos de vosso Filho e senti o vosso auxílio em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.